Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é quinta-feira e queremos viver com intensidade esta quinta-feira. Por quê? Porque todas as quintas-feiras são momentos especiais de oração. E se você olhar no seu calendário, na próxima quinta-feira, nós já estaremos na Semana Santa, já celebrando a instituição da Eucaristia. Então vamos viver com intensidade. Nós já estamos nesta reta final do tempo da quaresma. O que você está fazendo? Seus propósitos como estão? Você está evangelizando junto conosco? Você está levando a Palavra de Deus para alguém? Esse tempo difícil que nós estamos vivendo é um tempo de oração e de recolhimento. Por isso, aproveite esse tempo. Não deixe de evangelizar. Assim como você envia inúmeros quadrinhos com mensagem de esperança, frases no seu WhatsApp, no seu Facebook, envie também a Palavra de Deus. Não deixe de compartilhar e venha fazer parte desse grupo de oração. Se inscreva aqui no nosso canal. É gratuito. Você não paga nada por se inscrever nesse canal. E ainda sinalize naquela assinatinha que aparece logo em seguida, porque aí você vai receber uma notificação, um aviso, sempre que nós postarmos o novo conteúdo. Tá legal? Então venha fazer parte desse grupo de oração, desse canal de evangelização, que se chama Marcelo Sou Carmelo. Só digitar aí no YouTube e você vai encontrar esse nosso canal de evangelização. Vamos meditar a Palavra? Hoje, o evangelho é retirado de João, capítulo 8, versículos 51 ao 59. O texto diz assim, Os judeus, então, disseram Agora estamos certos de que tens um demônio. Quem tens a pretensão de ser? Jesus respondeu Se eu me glorificasse a mim mesmo, minha glória não valeria de nada. Mas meu Pai é quem me glorifica e aquele que dizes ser o vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, eu seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso Pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Judeus disseram-lhe, então, Ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, Antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para o apedrejar. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos que a humanidade Parece que na sua raiz Ela tem uma dificuldade Do entendimento da verdade Porque a verdade é desafiadora A verdade inquieta Desestabiliza E muitas pessoas não querem ser desestabilizadas Por isso, essa revolta no coração dessas pessoas Eles tinham as suas verdades Daquilo que eles receberam Da tradição, né, dos seus pais, seus avós E aquela era a única verdade E Jesus vem para nos revelar a verdade de Deus A verdade do céu Mas eles estão fixos àquela verdade Aquela que eles identificam como a única verdade Por isso, dizem a Jesus Quem pretendes tu ser? Maior do que nosso pai e Abraão? Veja que esse entendimento Muitas vezes É difícil de assimilar A nossa vida Porque isso desestabiliza Às vezes a gente traz lá da herança dos nossos pais Algumas coisas, alguns valores E quando nós nos defrontamos Com aquilo que a igreja nos pede Com aquilo que Deus nos pede Aí nós achamos Nossa, então Eu prefiro deixar esta verdade Que Jesus nos traz de lado E permanecer com a verdade dos nossos pais Só evolui aquele que tem a coragem A audácia De se deparar com a verdade E dizer Senhor Deus Até agora eu só conhecia isso Mas diante desse conhecimento Que eu estou tendo agora Eu reconheço Eu reconheço Senhor Jesus Eu preciso mudar de vida Isso realmente é conversão Isso é mudança de vida Não é simplesmente Um anular a verdade anterior É porque nós não conhecíamos A verdade que a igreja nos traz Muitos pecados Muitos pecados que nós cometemos Eles nem são considerados pecados Porque Porque para que o pecado Tenha matéria Ele precisa ter consciência Se nós não tínhamos consciência Da que aquilo era erro Ele não se materializa Ele não se concretiza Como um pecado em si Mas a partir de agora Tendo conhecimento Tendo consciência Nós não podemos mais repetir Os mesmos erros Porque agora nós sabemos Isso é pecado Isso é erro Por isso o que a palavra de Deus Vem nos pedir hoje é Conheça a palavra Mas ainda mais Guarde a palavra Guarde no seu coração E do seu coração Ela vai se transformar em vida Qual a diferença Da relação do cristão Frente a palavra E dos judeus Eles conheciam também a palavra Mas ao invés de guardá-la Distorciam a verdade E expressavam esta verdade Da forma como eles entendiam Não conforme a vontade de Deus Jesus quer que a gente conheça a verdade Por isso Esse contato que nós temos Com a palavra de Deus Mas não é simplesmente um ler Como lemos qualquer outro livro É guardar Porque a palavra de Deus Ela tem sentido na nossa vida Quando nós guardamos ela No nosso coração Deixamos ela transformar A nossa vida E automaticamente As nossas atitudes O jeito que nós olhamos Para as pessoas A maneira como nós nos dirigimos Com as palavras Aí sim nós vemos A diferença O quanto a palavra Transformou a nossa vida O quanto a leitura A palavra nos transformou E nós nos deixamos Transformar por ela Amoleça o seu coração Se sensibilize Deixe de lado O seu coração de pedra Olhe para o seu passado Não como um passado Que te condena Mas um passado Que você viveu E graças a ele Você está aqui Para agora conhecer As verdades de Deus Evangelize conosco Porque evangelizar É preciso É preciso